Meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês. E como vocês já viram, meninas, hoje o nosso tour é na loja da C&A com muitas peças para vocês. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o meu like. E se por acaso, amiga, você não é inscrita, se inscreva no meu canal. Aqui tem vídeo para vocês todos os dias, novidade e promoções de todas as lojas. Então hoje o nosso tour na loja da C&A e eu espero que vocês gostem. Vamos lá, meninas? Começando, meninas, com essas duas manequins. Uma com o vestido em tule e a outra com calça jeans e jaqueta jeans. Eu gostei dessa jaqueta, meninas. Estou de olho em uma jaqueta jeans desse jeito. E essa outra manequim está com esse vestido em tule e eu vou mostrar agora o valor para vocês de cada um. Olha o detalhe desse vestido, meninas. Tem transparência na parte de baixo, lasteque na parte de cima, manguinha bufante também, transparente também. E o valor desse vestido, vamos lá, R$ 179,90. Eu preferia que ele fosse mais fechado embaixo, tá, meninas? Que não tivesse aquela transparência tão lá em cima, tá? Mas esse é o modelo desse vestido que eu mostrei o valor para vocês. E olha essa jaqueta jeans. Meninas, estou à procura de uma jaqueta jeans com esse detalhe na parte de baixo. R$ 179,90. Ela é cortada laser. Algum tempo atrás, meninas, eu não gostava de jaqueta assim cortada laser embaixo. Mas agora eu estou querendo uma assim para usar com tênios, meninas, que fica ótimo, né? A calça R$ 129,99 e é no detalhe com aquele de destroyed na parte da frente. E agora, meninas, vamos para mais um vestido. Agora um vestido jeans. E essa bolsa que sempre tem na loja da C&A está remarcada por R$ 129,90. E o vestido, ele tem 12 babadas na parte de baixo. É aquele jeans bem molinho. Ele é de alça. O valor dele, R$ 179,99. Ele está remarcado. Meninas, tem muita peça remarcada na loja da C&A que vale super a pena. Essa calça verde é novidade da loja da C&A, meninas. Eu ainda não tinha visto essa calça. É um verde bem forte. Olha esse verde, meninas, que apareceu agora aí para vocês. É uma calça de cintura alta. É uma pantalona. Olha o verde dessa calça, meninas. Aquele verde bandeira, bem bonito, tá, meninas? Ela tem bolso, tem esse cinto. R$ 199,99 é o valor dessa calça. Aquela viscose da boa da loja da C&A que nós já conhecemos, né, meninas? Aquele tecido excelente. Olha a cor dessa calça, meninas. Não poderia deixar de compartilhar com vocês essa calça. Eu sei que tem muitas meninas que gostam. Essa brusa é uma brusa básica de malha, R$ 59,99. E ela está aqui fazendo o look aí, formando o look, né? Com essa calça jogger. Tem elástico na cintura, tem bolso, o valor R$ 159,99. Agora vamos para esse tricô. É um tricô mais abertinho. Tecido do tricô 100% algodão, bem macio, o valor R$ 179,99. E ele está aí também formando o look com esse short de R$ 129,99 no jeans com bolso, faca na frente. É um short bem curto. E ao lado temos essa calça R$ 159,99 no verde. Esse já é um verde militar. Tecido excelente de viscose. Tem bolso, cinto. E está aí com essa brusinha linda nessa cor bege no tricôzinho. Meninas, que é ótimo agora para o outono e inverno. R$ 89,99 é o valor dessa brusa. Essas parca eu já mostrei para vocês em um outro tour, tá meninas? Tem várias cores dessa parca. É muito bonita. O valor R$ 239,99. Tem bege, tem no verde militar, tem no caramelo e tem preta também. Estão bem lindas essas parca. E agora, meninas, para tudo para esse vestido, que é um vestido básico de malha. Eu tenho dois vestidos desse, meninas, e eu uso muito. Eles estão quase saindo andando, de tanto que eu uso esses vestidos, porque eles são básicos. Você coloca com uma rasteirinha, você coloca com um tênis, né? Eu tenho um assim, ó, de manga longa. É também no animal print de oncinha, mas é diferente desse. Inclusive, meninas, o meu mais bonito é a estampa. Mas é o mesmo modelo dessa malha. Ele está por R$ 149,99. E todo ano, no outono e inverno, esses vestidos voltam com outras estampas. E eu gosto, meninas, tá? Porque eles vestem muito bem. Essa jaqueta está remarcada por R$ 179,99. Olha esse, meninas, está remarcado. R$ 129,99. Eu já pensei em comprar esse. Esse branquinho, estou de olho nele. Eu só não comprei esse ainda, meninas, porque eu acho que ele deve ficar um pouquinho transparente. Deve marcar um pouco, porque o fundo é branco. Mas ele é bem bonito também. Esse já é de manga curta, tá vendo? De manguinha com elástico. Veste muito bem, meninas. Quem olha esse vestido, não dá nada por ele. E por um acaso, um dia eu levei ele para o provador. Provei, meninas, que gostei tanto. Comprei dois. E em breve, vocês verão as minhas comprinhas, que tem mais um vestido desse, meninas. Tem esse preto aí, ó. Fundo preto com o pó branco, que eu já gostei dele. Já coloquei na minha listinha. Porque é um tipo de peça, meninas, que eu visto muito. Eu gosto demais. Porque ele tem... Olha nessa manequim. Meninas, fica desse jeito em mim, tá? Aqui pra nós. Claro que eu estou um pouquinho mais gorda do que essa manequim, né? Mas ele com o tênis branco fica ótimo. E agora vamos para essa brusa de tricô no azul marim 99 e 99. Eu gosto demais dessa cor, mas quase não encontro peças no azul marim. Esse tricô tá bem bonito. Essa brusa, meninas, é ótima agora para o outono e inverno, né? Ela não é curta, tem um tamanho normal, de manguinha. Olha como é lindinha no azul marim. Bem bonita, né? Também é novidade. E agora vamos para mais um tricô com esse decote V. Esse detalhe bem bonito. 159 e 99. Tem também o detalhe na manga. E também na parte de baixo também da barra, ó. Também tem o mesmo detalhe. E tá bem lindo esse tricô, né, meninas? Tá bem bonito, ó. Novidade também para vocês da loja da C&A. E lembrando, meninas, que essa C&A é no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, tá bom? Tem essa calça também, cor 139 e 99. Mostrando aí o jeans dessa calça. E agora 119 e 99, meninas. O mesmo vestido daquele que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo que esse tá mais baratinho, 119? Porque a estampa não é tão linda quanto o outro de oncinha, né, meninas? E o preto com o branco também tá bem lindo. Mas, para quem gosta, ó. Tem esse verde com o poá preto. E agora mais um vestido para vocês. Essa manequim está aí com uma fenda bem grande na parte da frente, né, meninas? Que assim eu fecharia um pouquinho essa fenda. Mas é um vestido bonito para usar com jaquetinha jeans agora no outono e inverno e tênis branco. Meninas, vestido com jaqueta jeans e tênis branco para o outono e inverno é ótimo. Eu gosto demais. Tem esse outro aí, já é sem manga, né? Ele é todo em tule preto com os poá branco. E tem também ele no verde com o poá branco também. Esse é em tule, está 169,99 sem manga. Ó, o mesmo modelo do preto. E o verde que está na manequim, que é esse aqui. Esse já é em viscose. Está por 199,99. Ele tem lastec na parte de trás. É um vestido no tamanho midi. Tá bem bonito esse vestido, né? Essa cor desse vestido com essas fronzinhas no branco, né? Só a fenda que eu achei um pouquinho grande, meninas. E agora vamos para essa outra manequim, que está com essas brusas de tricô. Tem muitas brusas de tricô na loja da C&A. Uma mais linda do que a outra, meninas. E se eu pudesse, o meu dinheiro desse, meninas, eu compraria uma de cada cor. Mas eu não estou podendo comprar uma de cada cor, tá, meninas? Mas está bem linda essas brusas de tricô. Vou mostrar o valor para vocês agora. Olha essa. Essa é que eu mais gostei, né? Está remarcada, meninas, 99,99. Ela custava 119, já está remarcada. Tem também a pretinha com o branco também. Tem a toda marrom e tem essa outra estampa. Olha a marrom que linda. Também tem essa outra também, que tem um pouco de laranja, né? Com marrom e branco. Também está linda. Eu gostei da primeira, meninas. Achei bem linda aquela lá. Essa que está na manequim, ó. Bem lindona, né? Tem essa jaqueta jeans também. Tem muita jaqueta jeans em todas as lojas, meninas. Na C&A e nas outras lojas também. Essa está por 219,99. Eu gosto demais de jaqueta jeans. E já estou, assim, querendo mais uma, sabe, meninas? Mas não está dando por enquanto. A calça que está na manequim é essa. Também remarcada por 169,99. Ela é de linho. Nessa cor off. É a calça que está lá na manequim. Essa outra calça no jeans, 159,99. É essa calça. É uma calça mão de cintura alta. Tem esse detalhe dessas taxinhas que agora está em alta, né, meninas? Spark, taxinha, né? E aí está a nossa manequim com essas brusas de tricô linda, linda, linda da loja da C&A. Agora, meninas, para tudo. Porque se no Rio de Janeiro fizesse muito frio, muito frio, meninas, com certeza, eu compraria um blazer de tweed. Porque eu acho lindo o blazer nesse tecido de tweed. Na loja da C&A chegou esse preto, meninas. Preto, chegou esse preto. O tecido do tweed desse blazer, meninas, é 100% algodão. Bem macio, tá? R$ 279,99 aquele tweed que você pega. Você já sabe que é confortável. Ele é todo forrado, ele tem bolso. Olha o detalhe da manga aí no punho. Tem esse desfiadinho, né, do tweed. Tá bem bonito. E ele tem aí um short saia fazendo conjunto. O short está por R$ 159,99. Tem zíper na lateral. Meninas, como eu sempre digo para vocês, não poderiam fazer uma saia também? Com esse blazer. Imagine uma saia lápis, menina, no tweed, com esse blazer. Eu ia ficar muito elegante. Tudo bem que não faz frio para eu usar um blazer desse, né, meninas? Aqui no Rio de Janeiro. Mas não ia ficar um look bem lindo? Esse blazer com uma saia lápis ia ficar lindo, meninas. Mas não temos, né? Tudo bem. Agora vamos para a seção do jeans R$ 139,99. Meninas, eu sempre gosto de dar uma voltinha pela seção dos jeans das lojas. Para ver, meninas, se eu consigo encontrar uma saia jeans. Mas como é difícil encontrar saia jeans na seção do jeans, né? Mas aí como não tem saia, eu gravo as calças aí para vocês, para quem gosta, né, meninas? Então nós temos aí essa wide leg. Nesse jeans bem claro tem a barra cortada a laser. R$ 139,99 é o valor dessa calça. Meninas, deixa bastante like para me ajudar para que eu continue trazendo mais novidades das outras lojas também. Porque aqui tem vídeo todos os dias para vocês. Então deixa bastante like para me ajudar para que eu continue trazendo mais conteúdo e mais novidades para vocês. E aí, meninas, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, amiga, e esqueceu de deixar o meu like, ainda dá tempo. Deixa o meu like para me ajudar para que eu continue trazendo as novidades e as promoções para vocês de todas as lojas. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Não se esqueça. Somente o nosso Senhor Jesus tem poder em suas mãos para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Não existe outro. Foi o nosso Senhor Jesus quem morreu na cruz por amor a mim e por amor a você. Creia no nosso Senhor Jesus. Será salvo. Tu e a tua casa. Fiquem com Deus, meninas. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto